Gostou? Encontrou tudo o que você estava querendo? Que legal! É o comércio do Tatuapé, o Shop Tour mostrando um pouquinho de cada lugar de São Paulo pra você, onde tem tudo o que você precisa. Esse foi o projeto Tatuapé, que está de volta a qualquer momento na programação do Shop Tour.